Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Rafael, sou educador de percussão no programa Fábricas de Cultura, nas unidades da Vila Curuçá e Sapopemba. Hoje a gente vai dar continuidade aos nossos exercícios de coordenação motora, um assunto aí, uma prática muito importante para os nossos estudos percussivos. Já tem alguns vídeos tratando desse assunto aqui no canal, se você ainda não viu, dá uma olhada lá, pratique e hoje a gente vai dar continuidade. Beleza? Então vamos direto para a prática. A gente vai usar nossa mão direita, mão esquerda, pé direito e pé esquerdo. Beleza? A gente vai pensar em quatro tempos. De forma, primeiro, bem lentamente. Um, dois, três, quatro e assim por diante. A gente repete. Então vamos começar com a mão direita. A mão direita vai no um. Eu vou contar quatro, vazio e a gente começa. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Beleza? Então mão direita no um. É muito importante que você conte junto com o movimento corporal, porque isso dá uma estabilidade maior para a nossa prática. Agora a gente vai incluir a mão esquerda. A mão esquerda vai no dois, no três e no quatro. Então vai ficar assim. Um, dois, três, quatro. 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 Beleza? mão direita, mão direita, mão direita. Agora a gente vai incluir o pé direito. O pé direito vai no dois e no três. Então vai ficar assim. Um, dois, três, quatro. 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 Legal? Agora a gente vai colocar o pé esquerdo. O pé esquerdo vai no um e no quatro. Então vai ficar assim. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Beleza? Esse foi o primeiro exercício. Pratique de forma bem lenta, para você conseguir interiorizar bem a ideia. Conte em voz alta, para você mesmo. E vá com um membro por vez. Começa com a mão direita, mão esquerda. Pé direito, pé esquerda. Quando você se sentir bem à vontade com esse exercício, estiver praticando bem, sem se confundir com qual membro vai em qual tempo, você aumenta a velocidade. Vai brincando de se desafiar com a velocidade. Beleza? Agora a gente vai para o segundo exercício. No segundo, a mão direita e a mão esquerda vão continuar da mesma forma, nos mesmos lugares que no primeiro exercício. Mão direita no um, mão esquerda, dois, três, quatro. E aí a gente vai mudar o pé direito e o pé esquerdo. Beleza? Mas vamos construir passo a passo. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro. 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 Beleza? Vamos incluir a mão esquerda no dois, três e quatro. Um, dois, três, quatro. Beleza? Até aqui foi igual ao primeiro. Agora a gente vai incluir o pé direito, que vai mudar. O pé direito vai ser no tempo um, dois e quatro. Então vai ficar assim. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Beleza? Treine um pouco até você ficar à vontade com mão direita, mão esquerda, pé direito. E aí vamos incluir o pé esquerdo. O pé esquerdo vai no três agora. Então vamos lá. Vai ficar assim tudo junto. Um, dois, três, quatro. Beleza? Treine bem lento. Conforme você for se familiarizando, conseguindo. Vai aumentando a velocidade. Vai se desafiando. Vai brincando de aumentar a velocidade. Beleza? Então, para finalizar, a gente vai juntar os dois exercícios. Beleza? Só relembrando então. Tanto no primeiro quanto no segundo, mão direita no um, mão esquerda no dois, três e quatro. E a gente vai mudar os pés. No primeiro vai ser pé direito no dois e no três, pé esquerdo no um e no quatro. Depois vai ser pé direito no um, no dois e no quatro, pé esquerdo no três. Vamos juntar tudo e ver como fica? Vamos direto. A gente faz sem repetir. Faz um e já faz o outro. Beleza? Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Beleza? Deu para fazer? Então, vamos lá. Para finalizar, a gente vai fazer quatro vezes esse ciclo dos dois juntos. Beleza? Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Legal? Treine esses três exercícios aí na sua casa de forma bem lenta e aí vai aumentando gradativamente. Aquilo que eu sempre falo nos nossos estudos, né? Comece bem lento, conforme você se sentir confortável, você rinca de aumentar a velocidade. Você vai ver que cada dia você vai conseguir ter um controle maior, ter uma consciência corporal maior e vai ficar, seu corpo vai ficar cada vez mais fluido os movimentos, junto com os tempos e tudo mais. Legal? Então, por hoje é isso, nesse vídeo. Espero que você esteja bem, que você fique bem, que você estude. E daqui a pouco a gente se encontra nos ateliês de percussão das fábricas de cultura da Zona Neste. Obrigado, até logo. Obrigado. 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 Obrigado.